Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de lege. Bom, tropa, encontramos aqui uma base boost, né galera? Eu tava dando liberação procurando bases pra raidar, galera, e acabei encontrando aqui essa base boost, tá tropa? Ela fica aqui atrás da bandonete, galera, aquela bandonete aqui da parte de cima do gelo, tá? Dá pra vocês verem mais ou menos no mapa ali onde ela tá, né tropa? No cantinho ali do mapa, dá pra vocês verem onde está a bandonete, tá tropa? Ela é uma base que se ela tiver inteira, sem dano nenhum, você consegue raidar ela com 10 bomba óleo, 9 bomba óleo, tá tropa? Tem duas portas pra você raidar, três portas na verdade, e aí já tem o gabinete ali, tá? Tem uma base bem facinha pra você raidar aí. Ela não tem baú com luxo, tá galera? Ela tem somente o luxo do gabinete mesmo, tá bom? Aqui você viu que eu gastei aqui, eu acho que foi seis bomba óleo, né? Nem lembro. Mas enfim, aqui se ela tiver inteira, galera, recém-nascida, que tiver caspa aí tudo nova, você com nove bomba óleo que você consegue raidar ela, tá? São três portas, nove não, doze bomba óleo. É, onze bomba óleo na tropa, que são três portas, né? Então três em cada porta, três bomba óleo em cada porta. Ó, duzentos de steel, quinhentos de peça. Lembrando que eu tô no servidor oficial, tá tropa? Se fosse um servidor Blood ou um Fúria, seria um K de peça, tá? Pra vocês verem, galera, é um luxozinho que já vai te ajudar muito, tropa. Imagina duzentos de steel, galera, um servidor oficial, um servidor padrão, né? Se eu conseguir duzentos de steel, tropa, não é nada fácil, né? Pelo menos não no começo do servidor, né tropa? Não é nada fácil. Depois você já começa a fazer cartão, virar do caramba, aí você já começa a sobrar steel pra todo lado, tropa. Você começa a sobrar muita peça, começa a litorar tudo, começa a sobrar steel, tá? Tô olhando no mapa aqui, na rodada de guerra, galera, os platinossos falando que tinha tomado o Goang Depp, tropa. Pediu pra mim vir aqui pra tentar matar o cara. O Goang Depp, não, tomou raid interno, tropa. E era os caras que tá, o que você tinha falado aqui lá me raidar, ó. Ó, mas cadê a base? Ele liberando, libera dano, libera dano, libera dano, morreu com a bosta. Outro lá tirando o alvo na pelas costas. Oi, platina, vem aqui, vem. Então ele libera, libera, vamos 54, vem, libera dano, libera dano. Vai, corta pra esquerda, meu Deus do céu, afastando um tiro, morreu com a bosta. Platina, respeito ao alvo, bem. Tem outro ali catando migalha de luxo, meu Deus do céu, será que é esse? Ih, morreu com a bosta, patina, respeito ao alvo, bem. Galera, eu não entendi isso aqui não, ele falou que tinha tomado o raid interno. Mas pelo jeito que o cara quebrou a base dele, só deu o raid interno e quebrou a base. Ó, eu matei o cara com o carro, tropa, ó. Primeira vez que eu mato alguém pelo carro, com os spins do carro. Olha, galera, eu não entendi isso aqui não, tropa. O cara falou que tinha tomado... Eita, bazuca? Ah, bazuquinha. Sai, platina, vai, sai pra fora aí, sai. Ah, foi esse aqui. É, o Kevin, foi esse platina que falou pra mim vir aqui matar o cara que tinha dado o raio interno nele. E eu vim aqui pra matar. Ixi, tá me dando loot. Caraca, tanto de rocket, meu Deus do céu. Olha, não cabe mais não. Eita, noise. Meu amigo, ainda tem mais ainda. Me dê, papai. Me dê. Caraca, galera, é o tanto de rocket. Meu amigos. Bom, galera, mas eles falaram que o cara tinha dado raio interno nele, galera. Eu não entendi agora, não. O cara quebrou a base, ué. O raio interno que eu sei, galera, o que o cara faz. O cara é de um clã inimigo. Sai do clã e fala no servidor que tá sem clã, né, galera. Daí entra no clã, entra no clã inimigo de tipo um espião, né, tropa. E aí, o A é pra base do clã inimigo. Aí depois chama o clã dele pra poder ficar com a base, né, tropa. Agora aqui não. Aqui não foi raio interno. Aqui foi sacanagem que o cara fez. Não é possível. Vou levar esse loot clã na base rapidão, galera. Parece que ele falou que tem mais ali ainda. Eu voltei aqui, tropa, pra pegar o resto do loot. Mais fatinha ali querendo pegar o loot do alfa também. Tava atirando no alfa. Morreu igual bosta. Isso aqui, galera, não foi um raio interno que ele tomou. Isso aqui foi uma... Não vou nem falar, né. Mas foi uma baita da sacanagem que os caras fez com ele, tropa. Porque o cara não deu o raio interno. O cara simplesmente quebrou a base dele. Com permissão do gabinete, quebrou. Simplesmente ripou a base. Não foi raio interno. O raio interno é igual falei pra você, galera. É uma estratégia de jogo. O cara de um clã inimigo... Entra como um espião no clã inimigo. E aí vai esperar todo mundo dormir. O cara tem a permissão do gabinete. Vai lá, quebra o gabinete dos caras. E coloca o clã deles, né, tropa. E aí fica um fa-base com todo o luxo. É como se fosse um raio normal. Porém, é o famoso raio interno, né, tropa. Agora essa aqui eu não entendi, não é? Faz com que o cara já ficou off também. O cara que deu o raio interno aqui que ele falou. Raio interno não, né, tropa. É o cara que fez sacanagem com ele, né. Porque simplesmente quebraram a base dos caras, tropa. Imagina. Follow me. E esses caras aqui, tropa, eles estavam focados no jogo. Como eu falei pra vocês, é esses que estavam querendo me raidar. Falando que ia raidar o alfa. Eles ficaram, acho que uns dois, três dias aqui virados, tropa. Sem dormir. Farmando. E aí o cara vai fazer uma sacanagem desse com eles. Agora vocês imaginam. Olha o tanto de sufuro aqui ainda, galera. Meu Deus do céu. Olha o chipzinho, galera, que eu tava precisando. Meu amigo do céu. Só pra ele dropar o combustível aqui. Dropei no chão pra poder colocar no carro. Beleza. Deixa eu levar esse luxinho embora pra base logo. Vou colocar mais combustível pra não ficar na estrada, né, tropa. Se não os caras me matam e já era. Nossa senhora, deu muito luxo de raid aqui, galera. Deu muito luxo mesmo. Com esse luxo de raid aqui eu já sei até quem que eu vou raidar. E falando em raidar, tropa, parece que os haggers estão ali na base dos platinotes dos BR. Que é o amigo do alfa, né, tropa. Aqueles haggers, os platinotes que eu falei que vou doar a base pra eles. Na verdade eu já doei a base pra eles, né, tropa. Mas antes de sair do servidor, ainda vou gravar um videozinho, né, tropa. Na verdade esse video foi gravado antes do final do ano, né. Antes da virada do ano. Falaram que estão raidando eles ali, galera. Eu pedi pra entrar no time deles. Eu vou ir lá pra tentar dar um contra raggers aí, galera. Pra poder ajudar eles, né. A base parece que tem três camadas de titânio. Então os caras não vão raidar, com certeza os caras não vão raidar, né. Porém, é ruim que a base tem algumas partes de madeira, outras partes de pedra. E eles não tem permissão do gabinete, tropa. Mas quem o dono do gabinete tá off. E eles não conseguem reconstruir a base. Então se deixar, os caras vão acabar destruindo a base inteira, né, tropa. Aí depois eles tem que refazer totalmente de novo. E dar aquela preguiça insana, né, tropa. E dar até desanima quem tá jogando sério, né. Então eu vim aqui correndo pra poder dar um contra raggers. Ajudar eles aí, né, galera. A aponhar esses caras pra correr aqui, né. É, tem um desses caras aqui que é hack, galera. Mas eu sei que é hack, porque eu não nasci hoje. É o hack de mira automática, tropa. O cara pode tá correndo pra qualquer lado. Se você der a liberação e nascer perto dele, se tiver três pessoas perto, a arma puxa pros três, de uma vez só. É igual o hack do Free Fire lá, tropa. Da mira automática. Mata o que tá na frente, onde ele tá atirando. E quem tiver passando perto, a mira puxa de uma vez pra quem tá passando perto, tropa. Então quem tiver perto, morre junto, né. E é um hack que não dá ban também, tropa. Infelizmente. Ó, tem um ali, já morreu igual bosta. Cadê? A outra ali, ó, rilando. Vai rilar não, se eu morrer igual bosta. Cadê o outro? A outra lá dentro, ó. Tem liberador, 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 liberador. Meu Deus do céu, pronto. Ah, tá com roupa de energia. Caraca! Tá com roupa de energia pra gente, ó. A base de madeira e pedra ali, né, galera. Por fora ali, ó. Faz um estrago na base, ó. Aí, ó, bota uma parte de cinta. Morre Platinovski. Ele tá com roupa de energia, já tem tiro que não conta dano, né. Na verdade, não é que não conta, conta dano. Só que a roupa consegue proteger, né. Ô, meu Deus do céu, socorro. Deixa eu ficar no meio das portas aqui. O problema é que essa porta aqui, se ele ficar atirando muito, ela quebra, né. Será que ele me vê daqui? Acho que ele não tá nem me vendo. Tem uma árvore aqui na frente, ó. Agora dá tempo já dos caras saírem lá pra fora, começar a dar o... Ajudar a dar o counter-hide, né. A tropa aí já era. Ixi, o cara ainda matou eles. Tem esse... Tem um cara aí, galera, que é o Haki, que eu falei pra vocês. É o só... Under, né. É o Under o nome dele. É o dos caras que eu hidei, né. Eles eram em Madu. Com a base grande. Eu fui hidei eles, aí se juntaram com esses outros caras aí, ó. Ixi, nossa senhora, eles tão aqui na torre. Eu achei que eles tavam aqui no chão. Agora eu vou conseguir chegar aí, ó. Ih, vai deixar o Alpha chegar, já era, bem. Já era, Pratinovski. Não ruxa não, seu bosta. Espera eu rir lá. Não ruxa não. Não ruxa no Alpha não, Pratinovski. Espera eu rir lá, bem. Ih, vai deixar rir lá mesmo. Falei brincando, vai deixar rir lá mesmo. Mas não é possível. Ah lá, estão matando os caras. Eu já consegui recuperar os outros. Ó, o cara vem aqui em cima e não tem coragem de vir, ó. Vai, seu bosta. Vai, põe a cara aí. Vamos ver quem morre primeiro. O Lash, galera, não é um jogo de quem é melhor de PVP. É quem morre primeiro, né. Que é bug, é um atrás do outro, bem. Você dá 50 tiros no cara, vem num conta dano. Aí vem o cara te dar um tiro, te dar 110 de dano. Vem aqui do chão, você vai. Volta aqui. Olha, outra liberada, liberada. Morreu a bosta. Pratinovski, o Alpha, bem. Mas já um vem pelas costas aqui, de certeza. Sai pela porta e daí ele vem pra... Vem pelo teto aqui, né? Pelo mesmo lugar que eu vim. Aí fica um embate do ensino. Olha aí, merda aí. Só foi falar, ó. Poxa, se eu não tivesse falado, acho que não teria acontecido, né. Bom, galera, infelizmente... Eu voltei lá na base, né, na verdade. Infelizmente não, né. Felizmente também. Infelizmente que eu morri, né, tropa. Ele não tinha colocado cama, né. Eu tava com a cama na mochila e não coloquei. Eu vim aqui pra terminar de dar o... Pra dar counter-hide de novo. Só que os caras foram embora, ó. Ficaram com medo. E vazaram embora. Sumiram na braquiara, bem. É meu loot aqui. Esse loot aqui é meu, ó. Eu coloco um monte de árvore assim, galera. Madeira. Separado pra poder travar o loot, tá? É por isso que eu faço isso. E aqui, será que tem loot? A cama deles aqui, ó. Tava no primeiro andar. Ah, se eu soubesse. Aqui não tem nada. Não tem nada. Madeira. Aqui não tem nada. Opa! Ah, minha roupa aqui. Ah, bota de titânio. Eles estavam com roupa de titânio. Não, era roupa de energia. A roupa de energia que não tem a hora que não dá dano. Peraí, só o loot aqui é esse daqui. Zero. Bom, o loot que eu perdi já eu recuperei, né. Só não recuperei a arma, né, tropa. M762. Acho que os meninos ali pegou. Então ficou elas por elas. Acabei não perdendo nada.